Bom dia, minhas princesas. Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, eu estou bem. Gente, hoje nós vamos fazer um trabalhinho, ó, com uma embalagem de fermento, viu? Embalagem de fermento. Eu nem vou tirar o papel, não, porque eu vou cobrir, né? Aí, então, nós vamos já começar a fazer o nosso trabalhinho de hoje. Né? Pra não levar muito tempo, pra não conversar muito, fazer uma caixeteada. Né, minha gente? Então, minhas princesas, ó. Secou minha embalagemzinha, né? E eu fiquei pensando. Minha esposa ia colocar fora, eu disse, não, não jogue não, porque eu acho que eu vou fazer alguma coisa. E daí, gente, eu vou cobrir. Vou cobrir um tecido, ó. 21 centímetros Por 15, viu? 21 de largura por 15. Eu vou dar uma acertadinha nele. Na realidade, é uma malha isso aqui. Ela parece um cotozinho, ó. Uma malha, ó. Eu achei ela linda, ó. Aí, eu vou fazer essa abomecinha. Aí, aqui, gente, ó. Nós vamos colar, né? E vamos cobrir ela aqui, ó. Deixar um espacozinho aqui no fundo. Deixa eu ter que deixar um espaço maior. O vento é uma benção. Aí, aqui, meus amores, ó. Eu vou passando a colinha, ó. Essa daqui é só a partidinha de cobrir, viu, gente? Tem que deixar um espaço aqui, ó. Espaçozinho aqui pra poder fechar o fundinho. Mas, qualquer coisa, a gente fecha com um curativo. Aí, a gente vai passando aqui. Porque, como ela é larga pra cá e estreita pra cá, né? Ela fica assim. Ela vai afunilando, né? Agora, eu vou tirar essa partidinha que sobrou, né? Eu vou dobrar pra cá, gente, ó. E aqui pra dentro também, viu? Meus amores, ó. Tirei aquela voltinha aqui do pescoço. Pra ficar toda boa. Eu vou ver aqui se vai precisar colocar pra dentro, né? Porque tem a tampa. Primeiro, eu vou ver aqui como é que vai ficar, né? Passar mais uma colinha aqui e deixar... Não vou tirar essa parte. Porque eu já reforço mais, né, gente? Pronto. Aí, agora, a gente vai fazer aqui, ó. Passar uma colinha e fazer aqui o fundinho, ó. Viu? Vai só dar uma bonequinha. Aqui, minhas princesas, ó. Cobri, viu, ó. Aí, cobrir aqui, né? Aí, aliás, aqui eu franzi, né? Aí, vou fechar, ó. Bem fechadinho, viu? Uma boquinha aqui. Tenho que dar um pontinho aqui pra poder cortar. Viu? Aqui, minhas princesas, ó. Eu vou colocar a tampinha, né? E pra cobrir a tampinha, ó. Eu vou fazer... Ó, aqui eu não tô medindo. Eu coloquei a tampa e coloquei... Né? Um dedinho, uma a mais. Dois dedinhos. Agora aqui, eu vou arrumar pra ela ficar redondinha. Minha tesoura tá ruim. Não é nem isso. Às vezes, tem tecido que a gente não... Deixa eu botar isso aqui mais pra cá, gente. Senão, vocês não ouvirem minha voz. Não sei por que que hoje tá longe. Tem tecido que é ruim pra gente trabalhar. Gente, hoje tem feira aqui. Aqui em casa, não. Aí, no vizinho. No vizinho aí. Se vocês ouvirem esse barulho. Ele tá cortando peixe. Não, não. Começou, viu? É aqui, meus amores. Ó, vou passar cola, ó. Na tampinha. Meu Deus. Aqui eu passei a cola, ó. E colei, viu, gente, ó. Aí, aqui, eu vou passar nessas lateralzinhas, ó. Viu? Aí, vou colando, ó. Ela vai ficar um pouquinho meio franzidinha. Mas, não tem problema, não. Porque, quando a gente cola, coloca assim, né? A malha franja, ó. Cobre todinha, viu, meus amores. Aqui, meus amores, ó. Ó. Cobri, né? Coloquei a tampa. Só que eu vou colar, ó. Viu? Essa tampinha. Porque ela, ninguém... Não vai usar, não. Vai ser só uma bonequinha mesmo. Que vai ficar sentada. Viu? Aí, aqui, eu cortei, ó, gente. Quarenta e sete centímetros, ó. Quarenta e sete. Na altura de nove, viu? Esse aqui, não precisa fazer bainha, não, aqui, ó. Banhadozinho, não. Porque ele... Ela é malha, né? Ela não desmancha, ó. Viu? Aí, aqui, eu vou só franzir. Porque é pra fazer o vestidinho, viu? Depois, a gente vai terminar. Ficar bem bonitinha. Nossa bonequinha. Eu vejo, gente, que vocês gostam de trabalhar assim. Né? Esse vestidinho mais... Porque, quando a gente faz, né? A boneca maior, assim, eu vejo que ela não dá muita visualização. Porque vocês acham difícil, né? Então, vamos hoje fazer alguma coisa mais fácil. Tá bom, minhas princesas? Aqui, meus amores, eu vou passar o franzido, ó. Viu? Pra fazer o vestidinho da nossa bonequinha. Ok? Aqui, meus amores, ó. O franzido. Viu? O franzidinho, né? Aí, aqui, ó. Eu vou deixar a costurinha... A marquinha ficou aqui pra trás. Então, eu vou deixar... Aqui, seja pra trás, né? Ó. Aí, aqui, a gente vai colocar... Tô vendo? Aqui. Pronto. Ó. E aí, aqui, a gente faz aqui o término, né? Quando eu colocar a cola aqui, aí eu já colo os dois. A parte de cima e a partinha de baixo. Aí, aqui, gente, é só fechar. Fecha até com cola. Viu? Aqui, minhas princesas, ó. Eu cortei no cordão pra fazer os pezinhos dela, ó. Eu fiz assim. Dei uma voltinha, né? Então, eu vou fazer do mesmo jeito quanto... Era pra eu não ter medido antes, né? 44, ó. Porque eu dei os dois nós, viu? 44. Aí, eu fiz assim, ó. Passei um por cima do outro, né? Dei uma voltinha, ó. Aí, aqui, gente. Marca a frente bem direitinho, ó. E cola aqui, ó. Porque aqui já fica uma base, ó. Pra sentar ela, tá vendo? Ó. Ficou uma base pra sentar bonitinha. Ok, meus amores? Minhas princesas, ó. Colei, né? Assim, ó. Dobradinha. Ai, meu Deus. E... Agora aqui, gente, é só sentar, né? Ó. Tá vendo? Agora, eu vou fazer os bracinhos, viu, gente? Vou cortar aqui os bracinhos dela, ó. E vou fazer. Vou cortar aqui. Aí, eu vou passar a medida pra vocês. E pras mãozinhas, ó. Eu cortei... 28, viu? Aí, eu dei os dois nozinhos, ó. Aí, aqui, eu vou colar aqui, gente, ó. Porque aí, ela já faz um reforço, né? Melhor, prendendo aqui, ó. Viu? Tô pensando que vai ficar muito grosso. Acho que é melhor aqui mesmo. Não, vou abrir aqui, porque eu quero fazer o negócio. Lembrei agora. Eu vou colocar as mangas. Nem tinha me lembrado. Pra colocar as manguinhas, né? Tem que... Ter os bracinhos bem direitinho, ó. Aqui, eu vou fazer uma manguinha pra ela. Ó, meus amores. Aqui, pras manguinhas... Ó, minhas princesas. Eu cortei, ó. 12 centímetros. Assim, né? Na largura. E na altura, eu cortei 6,5. Viu? Teu aqui... Eu quase no 7, gente, ó. A gente corta 6. As duas, né? E aqui, ó. Vou fechar. Porque eu quero fazer uma manguinha tipo fofa, viu? E aqui, eu vou fechar, ó. Gente, essa aqui ainda é costurada... Eu tô fazendo ela todinha só na mão, viu? Não passei nada na máquina. Costurando ela só com... Passando ela só com linha e cola, viu? Aqui, minhas princesas, ó. Eu fiz o franzidinho aqui em cima, ó. Franzi a manguinha. Franzi aqui, ó. Passei a costurinha fechando, ó. Na mão. Viu? E aqui, ó. Eu vou desvirar pra vocês verem. A manguinha. Viu? A manguinha fofinha, ó. Aí, aqui, eu vou colocar o bracinho. E depois, ó. Eu vou passar a costurinha aqui, ó. Se quiser passar a costurinha, pode só passar uma linha amarrando assim. Viu? Aqui, amores, ó. Passei uma colinha, né? Coloquei o bracinho. Assim. Aí, aqui, ó. Aqui, eu vou passar mesmo com a linha, gente, ó. Vou passar mesmo aqui, ó. A gente só levanta um pouquinho, assim, né? Pra ficar fofinha, ó. Tá vendo? E pega aqui a linha, ó. E dá vários. Aí, ó. Bem facinho de fazer, né? Então, nozinho. Mas, nem preciso que eu peguei um lacinho, né? Com cola. Então, eu vou dar um nózinho. Sim, meus, minhas princesas, ó. Eu cortei a mãozinha, diminui, né? Porque eu ia colocar ela toda aqui, né? Arrudeando. Aí, eu diminuí, ó. Pra ela... Ela ficou com 12, viu? Pra dar o nó. Aí, aqui, ó. Minhas princesas, como tá bonitinha a mãozinha. O bracinho, ó. Esse bracinho, eu vou pregar ele aqui, ó. Tá vendo? Aí. Aqui as pernas. O bracinho vai ser pregado aqui, ó. Pertinho da perna. Mas, antes disso... Não, vou pregar logo. Depois, eu vou fazer um acabamentozinho aqui, ó. Viu, minhas princesas? Ó, como fica bonitinha, né? Fazer o outro e vou pregar, viu? Olha, minhas princesas. Como tá ficando bonitinha. A nossa bonequinha, ó. Cheio de pelinho. Viu, gente? Como tá ficando bonitinha, ó. Os pezinhos. Porque você pode ficar assim, fechadinho. Aperta dele, se você quiser. E os bracinhos, ó. Coloquei as manquinhas, viu? Aí, aqui, meus amores, ó. Fiz um... Fiz um puxiquinho, né? Com esse bico. Esse bico bordado, né? Aí, aqui, eu vou... Eu vou colar aqui em cima, ó. Que é pra onde a gente vai botar a cabeça, viu? Aí, aqui, a gente pode passar assim, ó. Um pouquinho, pra ela arrumar mais, ó. Tem minhas princesas, ó. Como tá ficando. Agora, vamos fazer a cabecinha, né? A cabecinha dela vai ser também um... Vai ser um fuxico. Aqui, eu cortei pra cabeça, ó. 14 por 14, viu? São retondos, né? Tirar só um pouquinho aqui, que eu tô vendo que tá com a pontinha. Aí, aqui, meus amores, eu vou fazer um fuxico, né? Um fuxiquinho, viu? Ó, que eu já enchi a cabecinha, ó. Vou fazer os cabelinhos, viu? Cabelinho dela, eu vou fazer aquele cacheadinho, viu, gente? Ó. A gente faz entrei, entrei, daqui. Enrola 20 vezes, ó. Que eu tô colocando duas cores de cabelo, ó. Uma marrom e uma preta, viu? Aqui, minhas princesinhas, olha, a cabecinha. Tá ficando bonitinha já, né? Os cabelinhos. Agora, eu vou colocar aqui atrás. Eu vou colocar pra vocês verem, viu? Aqui, eu coloquei dois juntos, né? Como eu falei. Gente, hoje tá muito movimentado aqui. É mó até tudo. Deus me livre. Eu tô tão cansada, mas sabe de que é? Eu fiz prova essa noite da faculdade. Fiz quatro provas. Já manchei o olho baqueado. Quando eu coloco, assim, duas juntas, né? Duas linhas juntas. Aí, eu só faço aqui dez, ó. Dá até dentro da boneca, né? Não, mas eu só faço dez. Eu passo um dez que dá vinte, né? Ó. Só que essa aqui, eu tô fazendo só em três dedos. Porque é uma bonequinha pequena. Quando você vai fazer uma boneca maior. Aí, você coloca em quatro dedos, viu? Aqui, ó. Aí, eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Os cachinhos, ó. Aí, a gente vai colando aqui, ó. Aí, vai enchendo todinho os cachinhos, né? Que é pra não ficar a parte de trás, ó. Pode botar os cachinhos, assim. Pé deitado. Do jeito que vocês quiserem, viu? Ficou doente. Meus amores, ó. Como é que tá? Nossa, linda bonequinha. Feita com... Vocês viram, né? Uma embalagem de... Olha, o que foi, hein? A gente vai fazer de... Fermento. A embalagem de fermento pra bolo. Eu tô aqui, mulher. Vocês nem sabem. Eu tava aqui gravando. Chegou tanta gente. E aí, pessoal, tudo conversando. Me deixaram agoniada. Assim, aí, ó. Como é que a nossa bonequinha tá de bonitinha, né, gente? Agora, eu vou fazer só os olhinhos, viu? Ó o cabelinho atrás, ó. E ela fica sentadinha, né? Você pode cruzar a perninha dela, se quiser. Tá? Rondinha aqui, ó. O jeito que você quiser. Se quiser usar também assim. Tá bom? Agora a gente vai fazer o rostinho. Aqui, minhas princesas, ó. Vamos fazer o rosto dela. Passar um blushzinho, né? Eu passo logo o blush, ó. Aqui na bochechinha, gente. Que é pra depois eu saber bem certinho. Aonde é, ó. Viu? Virar aqui pro meu lado. Aí, depois eu sei bem direitinho. Onde é que vai ficar os olhos. Esse blush aqui. Ele é bom só. É da Vult. Se a gente botar muito. Nem na boneca fica tão vermelha assim. Ó, aqui tem o blush, né? Aí, aqui de canetinha, eu vou fazer... Ó. Tem essa caneta, eu vou fazer os olhos. Os olhinhos dela é pequenos, né? Porque ela é a bonequinha que é pequena. Aí, aqui, ó. Viu? Vou marcar aqui os olhinhos. Tá vendo? Aí, aqui. Tá vendo onde eu marquei, gente? Ó. Aí, aqui. Eu vou fazer o olho. Ó, meus amores. Aqui eu fiz o olhinho, ó, né? Eu marquei e fiz o olhinho. Aí, aqui. Eu fiz o narizinho, ó. E aqui, gente, ó. Eu vou fazer... A boquinha, viu? Pronto. A boquinha é só isso, ó. Fiz de caneta. Tá vendo? Aí, agora eu vou colocar só os... Os brilhozinhos aqui com tinta no olho, viu? Aí, pronto. Tá terminada a nossa bonequinha. Ó, minhas princesas. Fiz ela toda cheia de sarta. Aí, ó. Eu vou fazer com o fundo da agulha. Dessa agulha que é meia grossa, ó. O pinguinho. Eita, que eu tô falando que tá movimentado. Eu não tenho aqueles apare... Aqueles materiaizinhos, né? Que fazem. Olha, meus amores. Tá bonitinha, né? Então, minhas princesas. Nosso trabalhinho de hoje tá terminado. Eu coloquei um lacinho, ó. No cabelinho dela. Né? Nossa bonequinha de cordão. Feita com a embalagem descartada, né? Aproveitava. Aproveitei, né? A embalagemzinha do fermento. E fiz a bonequinha. Ó. Aqui é a nossa bonequinha de cordão. Gente, às vezes eu faço aí pra vocês assim. A perna tá grande. Mas não tem problema. Ou você faz a perna. Não é obrigado fazer desse tamanho. Você pode cortar a perna menor. Porque eu acho bonitinha assim, pernuda. Você pode dobrar. Do jeito que você quiser. Você pode sentar ela assim, né? E colocar a perninha assim, ó. Com a mãozinha dentro. Então, tudo isso você pode fazer quando ela tem a perna grande, ó. Né? Então, meus amores. Por hoje é só. Obrigada por tudo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Vocês que não são inscritos no meu canal. Se inscrevam. Né? Não deixem de se inscrever, gente. Não passe, né? Sem se inscrever no meu canal. E as que são inscritas. Não deixem de dar os likes, né? Obrigada por tudo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Amanhã, né, gente? Estaremos aqui. Tchau, tchau. Beijo no coração de todas as minhas princesas e dos meus príncipes. Viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.